Vamos lá, Michel, o presente do Corinthians, como você disse, depois o clássico parou ali pra conversar com a imprensa. Muitos assuntos, né, extra-campo, pra gente tratar com o Duílio Monteiro Alves. Vou dar uma resumida aqui. Sobre o João Vítor, a gente falou essa semana que o Corinthians foi procurado, o empresário do jogador, na verdade, foi procurado pelo Benfica, também pelo Porto. O Duílio Monteiro Alves admitiu as sondagens, tanto do Benfica quanto do Porto, e revelou que há muitos outros clubes interessados no João Vítor, mas negou proposta oficial. O que ele disse simplesmente foi isso. O João Vítor ainda não recebeu uma proposta oficial. Todos aguardam, mas por enquanto são apenas sondagens. Bruno Mendes, o Internacional não fez proposta e o Corinthians, então, conta com o retorno do Bruno Mendes, independente da saída ou não do João Vítor, a não ser que o Internacional tope pagar o que está lá estipulado em contrato, que é cerca de 28 milhões de reais por 50% dos direitos do Uruguai. O Inter quer, mas não colocou proposta na mesa. Então, o Bruno Mendes deve voltar para o Corinthians. O Duílio Monteiro Alves também se mostrou muito confiante na perícia que o Corinthians conseguiu lá de Curitiba, com o pessoal de Curitiba, a perícia de leitura labial sobre o caso do Rafael Ramos. O Corinthians agora sim está muito confiante de que o atleta não cometeu injúria racial contra o Edenilson. Então, o Corinthians também, por nota oficial, revelou que o rapaz que acendeu o sinalizador foi identificado, levado à polícia militar. O clube também tentou justificar as iniciativas, inclusive com recados nos telões do estádio, a cada canto homofóbico, enfim, o Corinthians tentando de alguma maneira mostrar que está fazendo a sua parte para evitar alguma punição mais severa. Falando do time, o Cássio passou por exames hoje. O que ele sofreu foi uma subluxação no ombro esquerdo. Isso sequer é considerado uma lesão. Então, foi um fato bastante comemorado. Apesar do susto, o Cássio não deve desfalcar o Corinthians nos próximos jogos. Está no jogo de quinta-feira contra o Always Ready. O Fagner ainda em dúvida, está em fase de transição. Treinou com bola hoje, mas sem contato com os demais atletas. Então, vamos ver se ele vai ter condições de voltar para essa quinta-feira.